Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo jóia, graças a Deus. E no vídeo de hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West. Dessa vez eu preparei um conteúdo focando em detalhes, né, que talvez passem desapercebidos nas primeiras horas de gameplay aí. E com isso eu quero ajudar a galera a não ficar perdida nas novidades ou nas pequenas mudanças, tal, que fazem total diferença, né. Coisas que eu apanhei um pouco quando eu joguei a minha primeira run e eu quero que vocês não passem pelo mesmo. Mas antes, já peço que deixem aqui aquele like matadeiro pra auxiliar o nosso trabalho. Vai lá, não precisa esperar o vídeo acabar. Deixa o seu like agora pra ajudar, né, a plataforma do YouTube por conta própria impulsionar o conteúdo. O seu like tem esse poder, então dá essa força pra nós agora, tá? Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives. Se você gostar, meu, aqui é a sua casa já. Se inscreva e vem, tá, pessoal? Bom, vamos começar com remover ou não remover o capacete, né, o elmo, o acessório da cabeça aí da Eloy. No jogo anterior, nós fazíamos isso em uma opção de nome visual lá nas configurações do jogo, mas em Forbidden West isso mudou, tá? Quando eu comecei, eu fui direto em visual e eu fiquei perdido até perceber que tava em outra aba, tá? Pausa o jogo, vai em configurações e na primeira aba mesmo, a geral, desce até o final. Olha aí. Mostrar acessório da cabeça. Você só precisa habilitar ou desabilitar pra mostrar ou não mostrar o capacete, beleza? Tá, Calil, mas e as pinturas, né? Porque eram duas coisas bem próximas no menu lá do visual do jogo anterior. Bom, pessoal, primeiro, é importante saber que as pinturas em Forbidden West tem todo um lance diferente de Zero Dawn, tá? No game anterior, nós tínhamos que zerar o jogo num NG+, pra poder usar a pintura, né, no rosto da Eloy, o que pra mim nunca fez sentido nenhum isso aí. Cara, depois que você faz um NG+, mano, o que mais você vai fazer, né? Tipo, perde a graça. Aqui é diferente. O jogo já começa te dando, né, uma gama legal de pinturas diferentes disponíveis, desde pinturas antigas, né, do jogo antigo, a pinturas novas. Mas você inicialmente só consegue usar no modo foto, beleza? Pra fazer com que a Eloy realmente fique pintada durante o gameplay, você precisa encontrar um pintor. Pintor, geralmente, ficam disponíveis em povoados e assentamentos do jogo. Não são todos eles que tem, tá? Mas todo assentamento que você entrar, todo povoado, procura pelo ícone de pintor. E você encontrando, é nesse cara que você vai fazer esse tipo de modificação no rosto da Eloy. Só ir lá, conversar com ele, escolher a pintura que você quer e deixar fixada na personagem. Como eu falei, o jogo, ele já te traz algumas, mas conforme você for fazendo as mais diversas missões que existem no jogo, a Eloy vai ser recompensada com novas pinturas, geralmente em missões secundárias, tá? Todas elas estarão disponíveis nos pintores pra uso no gameplay e também no modo foto. Por falar em pinturas, também é possível trocarmos as cores dos trajes, das armaduras em Forbidden West. Pra isso, você precisa falar com os tintureiros, que é uma nova classe aí também, assim como os pintores, né? O tintureiro é uma nova classe de comerciante dentro do jogo. E eles também podem ser encontrados em povoados e assentamentos no jogo, tá? Fora uma quantidade bem pequena de cacos que você vai gastar no processo de pintura de traje, vai ser necessário também ter colhido algumas flores que estão espalhadas pelo mapa. Essas flores, geralmente, elas aparecem em montanhas, né? Quando você estiver escalando e tal, como também podem aparecer junto à mata. Então, não tenho localizações exatas, porque são muitos, né? Mas fica atento com o seu foco sempre que possível, meu. Tá escalando uma montanha? Ativa o foco, não só pra ver os lugares que você vai poder escalar, mas sim pra ver as opções que estiverem disponíveis pra você pegar. A maioria delas, em montanhas, né? São flores, pétalas, esse tipo de coisa, pra você pintar as suas armaduras. Sobre viagem rápida, no jogo nós temos uma mecânica que veio, na minha opinião, pra agregar e ajudou muito durante o meu gameplay. Embora a gente não tenha mais aquele pacote de viagem, né? Sem custo que a gente tinha lá em Zero Dawn, toda e qualquer fogueira que você encontrar faz viagem rápida de graça pra outra fogueira, tá? Você só vai precisar gastar um pacotinho de viagem mesmo se realmente você quiser viajar de algum ponto sem estar próximo a uma fogueira, sem usar a fogueira. O que não vale a pena, na minha opinião, já que o jogo tá repleto de fogueira pra tudo quanto é lado. Basta você dar uma olhada no mapa, andar um pouquinho, que você já vai encontrar alguma, vai lá e faz viagem rápida pra qualquer região que você quiser, beleza? Lembrando que você só consegue fazer viagem, claro, pra fogueiras que você já descobriu, obviamente, né? Também é possível avançar as horas em Forbidden West. Nós conseguimos avançar o horário nos abrigos. Chegando em um abrigo, você procura aí por um banquinho com símbolo de relógio, tá? E você só precisa interagir com ele. Ele vai ter a opção ali pra sentar, você vai sentar, escolher o horário que você deseja dentre as opções disponíveis e já era, meu. Vai funcionar. Diferente de Horizon Zero Dawn, Forbidden West não possui um único mercador pra tudo, tá, pessoal? Existem os caçadores pra você vender e comprar, né? As armas, recursos. Os costureiros que vão vender os trajes pra você. Os herboristas, onde você vai encontrar medicamento, poções. Os pintores e tintureiros, que a gente já viu, né? No início do vídeo aqui agora há pouco. E até cozinheiros que vão vender comida pra te ajudar na jornada. É importante você saber desses detalhes porque no início eu apanhei achando que um vendedor, né, me daria tudo que eu quisesse como era em Horizon Zero Dawn. E eu fiquei sem entender porque inicialmente eu só encontrei um cara que vendia arma e eu falei, caramba, mano, cadê os trajes e tal? Então, pra você não ficar perdido, é bom você saber que agora foi tudo segmentado, né? Existem comerciantes pra cada tipo de coisa, tá bom? Não aparecem todos de início, mas conforme você for avançando no jogo, mais e mais comerciantes vão surgindo nos assentamentos, nos acampamentos, nos abrigos e assim por diante, tá? Algumas coisas foram trocadas em Forbidden West, como por exemplo, ó, esse símbolo aqui não significa mais corrupção, né? Ou conversão temporária de máquinas, tá? No jogo anterior, a gente usava essas flechas como um meio de converter, né? Como eu falei, as máquinas temporariamente fazer com que elas atacassem outras máquinas próximas a ela. Aqui, esse símbolo significa ácido, beleza? Para corrupção, conversão e tal, agora a gente tem este símbolo, pessoal. As armas que tiverem aí este símbolo, elas vão ser responsáveis por converter temporariamente aí uma máquina em Forbidden West, né? E até veio uma melhoria disso aí. agora existe um outro símbolo também, esse que você está vendo, que são as flechas de marcação. quando você corromper uma máquina, pegue essa flecha de marcação para direcionar a máquina corrompida a algum alvo, tá? Então, se você pegar essa flecha, mirar e acertar em alguma máquina próxima a essa máquina corrompida, ela praticamente vai atacar só aquele ponto, só aquela máquina que você direcionou, tá? Isso é bem legal, achei bem interessante. Não existem mais chocalhos no jogo. Brincadeira, pessoal. Existem sim, mas o seu nome mudou para lança-virotes, o que para mim faz muito mais sentido, né? Existe uma caralhada deles, tá? Cada qual aí com seus virotes específicos e vai ser muito interessante se você tiver um lança-virote de cada tipo, né? Elemental e tal, para poder utilizar nas máquinas, porque definitivamente continua sendo uma das melhores armas do jogo. Preste muita atenção quando você for enfrentar uma máquina que você já conhecia no game anterior, porque nesse jogo, como eu falei na review, elas não estão iguais não, tá? A maioria delas aí foram reformuladas, então muitas das vezes uma máquina que antigamente você tinha como vulnerabilidade dela o fogo, aqui ela pode ter vulnerabilidade a ácido, pode ser que ela seja vulnerável a enxágue e plasma, né? Que são aí os novos elementais do jogo. Então sempre avalie as máquinas antes de atacar. Galera, é isso. Essas são algumas mudanças, né? Que o jogo teve, algumas novidades e eu achei interessante estar colocando aqui na nossa minissérie do Comece Bem para que vocês não tenham os mesmos problemas, né? Que eu tive quando eu joguei pela primeira vez, tá? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão jogando ou vão jogar o Forbidden West que eu tenho certeza que vai ajudá-los também. Siga o Leo nas redes sociais, os links estão todos na descrição, vai ser um prazer ter vocês lá também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E assim ficou pronto.